Oi, eu sou a Fernanda Flore do blog Vestida de Noiva e o assunto de hoje é super importante. São 10 dicas para você escolher o fotógrafo do casamento. Eu disse que é importante porque depois que a festa acaba, o que fica para você mesmo são as imagens, a foto, o vídeo, então às vezes eu vejo as noivas investindo muito tempo e dinheiro em detalhes que ninguém vai perceber ou que vão para o lixo e foto e vídeo é o que fica mesmo, então foto é muito importante, é o que vai contar a história do seu casamento para as próximas gerações. Vamos lá, dica 1, definir o quanto você vai investir em fotografia. Sorte sua que hoje em dia existem muitos fotógrafos de casamento, pensa que 10 anos atrás eram sempre os mesmos, eram poucos. Hoje não tem muitos fotógrafos de casamento, tem os mais experientes, os que trabalham há mais tempo, é lógico que quanto maior a experiência, maior o valor dele, o preço dele. Às vezes as pessoas acham caro o trabalho de fotografia, mas eu vou defender aqui, né, porque parece que é só ir lá no dia e clicar. É muito tenso porque é uma ocasião que não pode errar, o fotógrafo não pode perder a foto do beijo, daquela piscadinha que você deu, da lágrima que caiu da sua mãe, da daminha que tropeçou. Então é muito tenso, são muitas horas de trabalho, são muitas horas de pé ali no casamento trabalhando e tem todo o antes e o depois também. O antes são as reuniões com você, a preparação e tal, e o depois o tratamento das imagens. Então tem o seu valor, valorize o trabalho do fotógrafo. E defina o quanto você vai gastar, porque daí você sabe para qual nível de fotógrafo, você vai, pesquisa e peça vários orçamentos. É fácil pedir orçamento de fotógrafo, então pode pedir vários orçamentos e daí depois você marca de visitar aqueles que estiverem dentro do seu bolso. Dica 2. Defina o estilo que você gosta de fotografia. Então antigamente, alguns anos atrás, se falava muito no estilo clássico, das fotos mais pousadas, ou no estilo do fotojornalismo, que é mais natural. Tem o documental também. Eu acho que vai muito além disso, não é só clássico, o fotojornalismo, porque a maioria dos fotógrafos fazem, tem que ter um pouquinho de tudo no casamento, tem que ter o fotojornalismo de capital que está acontecendo no momento e tem que ter as fotos clássicas, pousadas. Mas eu acho que vai muito além disso, assim, tratamento de foto de um fotógrafo para o outro é diferente. Alguns têm um estilo mais vintage, outros um pouco mais artístico, os outros mudam bastante a cor da foto. Isso que você tem que reparar quando for visitar, conhecer o trabalho do profissional. Dica 3. Eu adoro quando o fotógrafo registra bem os detalhes do casamento, porque as noivas, nós, a gente passa tanto tempo planejando cada detalhe, cada lacinho, cada arranjo, a comida, a bebida, que eu acho muito bacana ter esses registros. Estou falando isso porque alguns fotógrafos não gostam de fazer muitas fotos da decoração, às vezes é o assistente que faz, ou porque não é o estilo mesmo do fotógrafo de registrar isso. Às vezes o fotógrafo, é verdade mesmo, mas às vezes ele só faz a foto da decoração, assim, bem aberta, do salão, do salão aberto, e não tem aquela foto do arranjo floral, do porta guardanapos. Então isso é uma coisa que eu acho importante alinhar antes, tá? Já perguntar se ele faz essas fotos, se ele gosta. Ver no álbum, né? Porque é óbvio que ele vai falar que faz, mas alguns fazem mais fotos dos detalhes e outros fazem menos. Alguns não gostam de fazer foto da decoração, o assistente que faz. Então eu acho que isso é um detalhe importante para perguntar e verificar. Dica 4. Afinidade. Eu acho que essa poderia até ser a primeira. Pensa que o fotógrafo é a pessoa que vai ficar grudado em você no dia do seu casamento inteiro, desde a hora que você começa a se arrumar no making of. E é um momento que você está muito ansiosa, muito tenso, ou muito na expectativa, ou muito feliz. Então se você tem uma pessoa ali que você não gostou, não foi com a cara, não gostou da voz, não gostou do jeito da pessoa, não tem jeito, não vai rolar. Eu acho que precisa ter muita afinidade. Fotógrafo, na verdade, vira nosso melhor amigo ali durante os preparativos e o dia do casamento. Dica 5. Peça para ver um álbum completo do mesmo casamento. Estou falando isso porque, às vezes, os fotógrafos fazem um álbum com a coletânea das melhores fotos. Daí é incrível, né? Tem aquelas fotos uau, a melhor foto de cada casamento que ele já fez. E você só vê foto incrível e acha que o seu álbum inteiro vai ficar assim, não é? É super importante ver alguns álbuns do mesmo casamento, porque daí você vai ter a noção, não só da diagramação dele, que também é importante, mais as fotos, se vai ter foto dos detalhes do casamento ou não. Tem sempre uma foto linda de morrer, tem outras que são as mais normais, tradicionais. Então, é importante você conhecer o trabalho completo. Dica 6. Alinhar a carga horária. Isso é uma coisa que varia muito também de região para região do Brasil. Em algumas, eu já reparei. Lógico que varia muito de fotógrafo para fotógrafo também. Mas eu já reparei que em algumas cidades é comum o fotógrafo ficar até o final, em outras não. Da determinado horário, ele vai embora. Então, é importante você alinhar isso antes, né? Quantas horas ele vai trabalhar. E mais importante de tudo, quanto custa a hora extra? Já deixar combinado antes. Você já pergunta, já deixa no contrato. Porque se sua festa durar mais horas do que eu esperar, do que é o que você quer, garanto, e você quiser que o fotógrafo continue lá, você já sabe quanto custa a hora extra. Fica mais fácil de você, o noivo, a mãe, a assessora, tomar decisão na hora se mantém o fotógrafo ou não. Ou se já está no contrato que ele fica até o final, melhor. Ou se você não faz questão, porque chega num determinado momento da festa que só tem mesmo os bêbados ali na pista, não tem mais muita coisa acontecendo, pode ir embora. Isso é melhor alinhar antes e saber o preço da hora extra. Dica 7. Qualidade versus quantidade. Então, lembrar sempre que o mais importante é a qualidade. Estou falando isso porque tinha uma época que era quase uma competição das noivas. Ah, porque eu recebi 2 mil fotos do meu fotógrafo. Daí vinha outra e não recebi 3. Ah, eu recebi 4 mil. Eu imagino que receber 4 mil, você recebe quase a foto em slow motion da sua mãe comendo, né? Durante a festa de tantas fotos. Não precisa de tudo isso. 4 mil fotos. Eu prefiro muito mais um fotógrafo que entregue mil fotos, mas que sejam mil fotos lindas, incríveis, tratadas de qualidade, de coisas importantes, de cenas engraçadas, de tudo o que aconteceu, do que receber 4 mil fotos, que vai ter um monte de foto repetida demais, ou de coisas que não interessam. Você não quer foto de ninguém comendo. Então, isso é uma coisa para reparar, tá? O mais importante não é a quantidade de fotos que você vai receber, e sim a qualidade das fotos. Menos fotos, mas mais bem selecionadas, todas tratadas, faz toda a diferença. Dica 8. Ainda no gancho da dica anterior, sobre qualidade e quantidade, vale perguntar se entrega todas as fotos. Porque uma coisa que eu acho bacana fazer é entregar uma seleção de fotos, sei lá, mil, por exemplo, que são as tratadas, as mais bonitas, a seleção de todos os momentos. Mas, de repente, entregar todo o resto, mesmo que não tenha tratamento em todas, só para você ter todas e ver se não tem nenhuma realmente, que, sei lá, alguma pessoa que não aparecer, ou que pode estar ali, alguma outra que você goste. Então, sempre questionar se entrega todas as fotos ou não, se elas vão vir todas tratadas ou não. Ou só uma seleção tratadas e todo o resto cru para você ter. Dica 9. Questionar se o álbum está incluso. Hoje em dia, os fotógrafos fazem vários pacotes, na verdade, incluindo o ensaio dos noivos, incluindo, sei lá, dressem várias opções. E, às vezes, está incluindo o álbum, às vezes não. Às vezes, é uma coisa que você contrata depois, à parte. Minha dica é, sempre faça o álbum. Às vezes, a noiva fica, depois eu faço, tá, deixa, nunca faz. Faz toda a diferença você ver as fotos selecionadas, impressas, lindas, num álbum. É gostoso, é uma lembrança para o resto da vida. Cuidado para não ficar só a foto digital, que você põe no Facebook, põe no Instagram, e depois isso se perde, né? A gente vai saber se daqui a 20 anos tem Facebook ou não. Então, tenha o álbum e já veja antes quanto custa, que às vezes tem um preço separado, o prazo de entrega, se está incluso no pacote que você está contratando ou não. Dica 10, não esqueça de conferir tudo de importante que deve constar no contrato. Aliás, sempre lembrar, tudo que você combinar verbalmente com o profissional, precisa estar no contrato, senão não vale nada, tá? No contrato do fotógrafo, sempre o nome do profissional, o nome dos assistentes, o nome, se ele já tem alguma indicação de quem vai o substituir, no caso de acontecer alguma emergência, a gente nunca sabe. Vai que alguém da família falece no dia do seu casamento, da família do fotógrafo, eu digo, vai que sofre algum acidente, quem vai o substituir? Isso é importante perguntar antes. Todas as locações que vocês combinaram, então vai fazer making of no local tal, vai fazer foto posada no lugar X, é melhor já deixar tudo combinado também, para depois não ter surpresa, ah, eu não tenho deslocamento incluso tal. O traje parece bobeira, mas o traje é importante, acho que o fotógrafo, ele faz parte ali da festa, ele vai estar circulando na festa, precisa estar bem vestido, precisa estar com um terno, precisa estar alinhado, eu já fui em muita festa, que o fotógrafo estava de calça jeans, sabe, camisa, não pode, gente, é uma ocasião importante, especial, mesmo que o fotógrafo seja iniciante, mesmo que seja seu amigo fotografando, precisa estar bem trajado, de acordo com o casamento, com a ocasião. Os equipamentos básicos, que ele costuma usar, o valor que você combinou, obviamente, o prazo de entrega, isso é muito importante, então qual vai ser o prazo de entrega das fotos, e depois o prazo para fazer o álbum. Daí não tem surpresa para ninguém, já fica todas as expectativas alinhadas. É isso, espero que tenha ajudado, é muito importante contratar um bom fotógrafo para o casamento. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de deixar o comentário, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, que você fica sabendo dos vídeos antes, e toda semana tem um vídeo novo. Obrigada, tchau, tchau.